Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é a Luana e nós estamos aqui na loja Trem Bala Isso mesmo, na outra Essa daqui fica na Júlio de Castilhos, que é na frente da prefeitura Na frente da prefeitura Em frente da prefeitura Né Carol? É E hoje nós vamos fazendo um desafio super legal, né Carol? Isso mesmo, o que a gente queria muito fazer É fofo pra mim, né? A gente queria muito fazer esse desafio, enfim, a gente convenceu a nossa querida Majestad Ela aceitou fazer esse desafio, né? Sim, eu aceitei por livre, espantânea e obrigação É, tipo assim, a gente falou e ela logo topou Logo, na hora, na hora Agora a gente vai entrar na loja pra começar o desafio Vamos lá Oi Vanessa Oi 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 Fiquei à vontade, vocês já conhecem a casa Obrigada Gente, essa é a Vanessa, nós já falamos pra vocês Exatamente Já falaram, já me conhecem Sim E essa é a segunda loja que fica na Júri de Castilhos em frente da prefeitura, viu? Isso mesmo Então a gente vai começar o desafio Tá ansiosa, Carol? Sim Eu também Então, hoje a gente veio aqui porque a mãe nos autorizou a gastar 200 reais aqui Nossa Nossa Dois minutos Dois minutos Dois minutos Então, gurias, vamos lá, aproveitem, tem muita coisa muito legal Que pra 200 reais vocês vão levar meia loja, tá? É verdade Verdade, vamos lá, vamos conferir Pode começar? Pode começar A gente vai botar o timer no celular, tem dois minutos, tá? Só tem dois minutos A gente vai olhar a primeira loja pra ver o que a gente quer pra gente ir focada em um ou dois Não, vamos lá Pode botar o timer aí Nossa, como você é O timer é dois minutos Dois minutos e dez segundos, né? Dois minutos Dois minutos e meio Aqui, ó, dois minutos, gente, tá? Quando eu falar, aperta, tu aperta e a gente começa Espera aí Deixa eu ver pra onde eu vou começar Começou Começou Tá, já Gente, Carol Gente, Carol Eu tô tão nervosa Isso daqui eu vi que ela gostou Olha, minha banda Aqui á de um bebê bom Vagrema de unicórnio Deixa eu ver Deixa eu ver Meu Deus, foi que acabou o tempo Nem Você sabe até que não é de propósito, né? Sim Acersão Vamos pensar Ai meu Deus, eu não vou fazer esse problema Oi, professora. Imagina quem é isso que vai pensar. Eu quero esse. Eu também não. Olha o que eu vou fazer. Eu não vou conseguir olhar os preços. Não dá para deixar o decente. Eu quero logo. Tem que segurar. O desafio é esse. Tem que carregar tudo. Eu não vou conseguir pegar minhas coisas. Ai, meu Deus. Eu quero colar. Eu quero colar. Do meu filho. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não tenho já. Ai, eu tenho muito tempo olhando aqui. Não tem como pegar. Estou perdendo muito tempo olhando. Eu quero estojo. Ai, eu adorei essa parte sem testinho. Ai, que maravilha. Quanto tempo falta? Eu não consigo fazer. Ah, saiu. Canetas. Eu quero canetas. É verdade, canetas. Eu quero. Acabou o tempo, ó. Acabou o tempo, ó. Ai, trau. Ainda não desculpa. Ficou sem caneta. Não, mas eu tenho outro. Não, agora é isso. Não, mas eu tenho outro. Gente, eu adorei. Eu peguei muito. Cara, eu peguei muito. Não, não é, não é, não. Capaz. Eu peguei um peito em conta mesmo. Eu vou começar. O meu é o primeiro. A gente já vai começar a somar pra ver quanto deu. Vai de umas canetas. Tu vem do Vinibu. Sim. Tu sabe que eu gosto. Ah, agora que eu vi que tem máscara pela casa de papel, onde deveria ter. Vocês viram o que é isso? Isso aqui é novidade. Eu vi que ela ficou olhando. Eu vi como eu me ressenti. Eu peguei isso por causa dos tílios. Muito obrigada. Será que é o que é isso aqui? Não. Isso aqui, pega pra mim, por favor. Lua, tá ali o vazinho. Esse. É novidade? É um vaso. Viu? É um vaso. Sempre toca o telefone. É um vaso que põe terra normal, põe a plantinha. Pode tocar. E funciona como som. É um som. Com vaso. Que chão. Viu? Pensei em ti. Eu deveria... É um lançamento. É um lançamento. Viu só? O que? É um lançamento. Eu peguei a imagina de 2019. Eu tenho que ver o valor desse aqui. Acho que é de... Vê só o código dele pra mim. Ele já tem essa janela. É jornalista aqui. Tem na caixinha do lado. É essa caixinha. É colorido. É 18 e 37. Tá. Obrigada. Não. 150 com 30. Ixi, Luana. Põe meu vaso. Eu acho que eu já perdi o vaso. É, eu acho que a Carol ganhou. Ela pegou... Bom, não vamos resistir. Vamos lá. Aí eu me empolguei. Tô chateada. Tô chateada. Vai subir. Vai subir. É. É que a Carol pegou coisas tipo... Sem empolgação. Ela pegou mais normalzinho. E eu pensei... Eu não vou falar pra ela que é pra cuidar o preto. Mas como eu tenho um coração muito bom, eu falei. Eu nem consegui o preto. Também não. Isso é uma boa ideia pra vocês pedirem para os seus pais de Natal, né, Carol? Isso mesmo. Pede pra eles um valor. 100, 50, 200 reais. Não sei. E daí faz esse desafio. É bem legal. É muito legal. E é óbvio aqui no Trembala, né? É isso. Peguei o lado de... Eu nem ganhei. Falta dois produtos. Ah, meu Deus do céu. E agora? Tchan. A Carol ganhou alto. Parabéns, Carol. Quanto deu, deu? 241,30. Meu Deus. 150 e alguma coisa, né? Exatamente. Ah, eu ganhei. Eu falo, hein? Que saco. Minhas gelas são... Bom, isso daqui dá pro meu quarto também. Não, isso não. Que super comida pro meu quarto. Eu tô mais querida. Tá, então. Isso daqui dá pro meu quarto também. Pode dividir. O Belibu é meu. E o estojo tá ficando. Carol ganhou esse desafio. Caramba. Eu quero a revanche. Não vai não. Não, não, não. Nada de revanche. Eu aceito a revanche. Não tem revanche. Então, parabéns, Carol. Parabéns, Urias. Muito legal. Parabéns pelo canal de vocês também que tá bombando. Obrigada. Nossos clientes estão muito felizes. Estão falando muito bem. Que bom. E quem ainda não acompanha, acompanhar as 2girls que são umas lindas maravilhosas. Então escutei a Vanessa, porque ela sabe das coisas. É, sabe das coisas. Então vem pra cá fazer esse desafio, né, Carol? É verdade. E marca a gente nos comentários que a gente vai ver e vai conferir tudo, né? Isso mesmo. Então a gente aproveitou e fez mais umas comprinhas também além do que a Carol escolheu. Ganhou, no caso, né? Ganhou, ganhou da mãe, né? Ganhou, né? É, ganhou. Tá bom. Então, gente, esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e venham nessa loja maravilhosa. Isso aí. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.